Nossa próxima poção é a poção de queda lenta. Você vai precisar de fungo do nether e membrana de phantom. Fungo do nether eu já tenho aqui. Membrana de phantom. É, tem pouca também. Para pegar a membrana, enquanto a gente faz aqui a poção, eu vou mostrar para vocês o que precisa para pegar a membrana de phantom. Bom, para fazer a poção de queda lenta, você precisa ter o suporte de poções, pó de chamas, como combustível, o fungo do nether e as garrafas de água. Basta um, tá? Eu coloco mais, mas é porque eu quero mesmo. Terminando aqui, ele vai te dar a poção espessa, né? Poção estranha. Aí você tira e coloca a membrana de fantasma ou membrana de phantom. Esses fantasmas, galera, é o seguinte. Você tem que ficar três dias no tempo do jogo, tá? Acordado. E aí vão aparecer uns morcegos que vão ficar voando em cima e dando rasantes. Aí você tem que matar eles para poder eles droparem essa membrana aqui, ó. Não é muito comum de ter, mas não é difícil de conseguir. E aí você tem a poção de queda lenta. Simples assim. E aí E aí E aí E aí E aí